Música Hoje nós vamos falar sobre desapropriação, a função social da propriedade e a justa indenização. O assunto é polêmico, principalmente quando se trata de desapropriação na área rural para fins de reforma agrária. O programa pretende mostrar como se dá a desapropriação tanto no campo quanto na cidade. Nossos convidados, o desembargador Rogério Medeiros, da 14ª Câmara Civil do TJ de Minas Gerais e a secretária de Estado da Casa Civil e Relações Institucionais do Governo de Minas, Maria Tchelle Simões Pires. Numa parceria da TV Assembleia com a Magis, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. Música A lei brasileira prevê indenização prévia em títulos da dívida agrária resgatáveis durante 20 anos. Veja o que diz a Constituição Federal. De acordo com o artigo 184 da Constituição, compete à União desapropriar por interesse social para fim de reforma agrária o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social mediante prévia e justa indenização em títulos de dívida agrária resgatáveis no prazo de até 20 anos e cuja utilização será definida em lei. Desembargador, títulos da dívida agrária durante 20 anos, isso é justo? Essa questão da justiça do títulos da dívida agrária é uma faca de dois gumes. Em cada caso nós teremos de analisar a situação em concreto da desapropriação. Nós podemos ter, como já aconteceu, desapropriações de terras em que elas são subavaliadas, quer dizer, por preço baixo. Então o proprietário fica imensamente prejudicado, além da demora em receber através dos títulos, a propriedade dele foi subavaliada. Mas tivemos casos notórios também, inclusive na região norte do país, de fazendas desapropriadas por preço superavaliado. Então, nesse caso, apesar do pagamento em título e da demora, ao final das contas, aquele proprietário vai se enriquecer indevidamente por causa da superavaliação do seu imóvel. Nós vamos destacar agora a desapropriação em face da política urbana. Secretária Maria Tcheli, como conciliar a justa indenização, o tema justa indenização, na perspectiva do proprietário e do poder público? Tradicionalmente, a preocupação com a indenização está voltada para as relações proprietárias e, portanto, para o direito do proprietário. Hoje, há uma preocupação fundamental com o não enriquecimento sem causa. Então, isso nos remete para a importância de associar, no processo de avaliação, no processo de indenização, mecanismos que possam, por exemplo, resgatar para o poder público, grandes investimentos públicos que ele faz incidir sobre determinadas áreas e que levam à mais-valia extraordinária para os proprietários. Gostaria que o senhor comentasse, desembargador, a fala da secretária. Essa questão da mais-valia é muito interessante, porque você desapropria, por exemplo, uma área de Belo Horizonte, e você ali constrói uma nova praça, uma nova avenida, que vai agregar valor aos imóveis da região. E, na hora de se indenizar aquele proprietário, a tendência é que ele peça o valor da indenização, já considerando aquele valor que foi agregado pela obra pública a que se destinou à desapropriação. Então, o que o poder público pretende é que ele, na hora de ser indenizado, leve-se em conta a situação do imóvel dele antes da obra, porque senão ele estará se enriquecendo ilicitamente. Mas, infelizmente, para o poder público, a jurisprudência tradicional, inclusive do Supremo Tribunal Federal, é que a única maneira de se cobrar essa mais-valia ainda é um imposto chamado contribuição de melhoria. Mas já há tendências fortes, doutrinárias, para que isso se reverta. Na verdade, nós temos um estatuto da cidade que já traz instrumentos inovadores e instrumentos muito mais progressistas. E estamos, na verdade, a caminho da aplicação desses instrumentos. O município de Belo Horizonte, por exemplo, já está avançando com a nova legislação urbanística básica, e, inclusive, definindo já uma forma de interferir nas próprias avaliações por meio de operações urbanas consorciadas e outros mecanismos, e, sobretudo, pelo zoneamento. Então, há uma tendência também, uma tendência que vem aí da Espanha, da Colômbia, enfim, que vem sendo incorporada e que no Brasil já tem experiências bem positivas também de Porto Alegre, como é o caso já de aplicação. Aliás, a gestão mineira, nesses últimos oito anos, já nove anos, ela tem mostrado, na prática, a importância de uma frase do professor Vicente Paula Mendes, da UFMG, de que comprar é mais barato que desapropriar. E eu vejo que as soluções do governo de Miras, no próprio episódio da linha verde, foi muito mais na linha consensual do que na linha autoritária da desapropriação. Até mesmo para construir o fórum da minha terra, São João del Rey. O governo do Estado negociou e comprou um terreno muito bom onde esse fórum foi construído. Secretária, o conceito liberal ainda vigora em termos de desapropriação? Bom, naturalmente nós temos, a partir da Constituição de 88, uma refundação do próprio conceito de propriedade privada e de função social. O que ocorre é que o próprio princípio da função social está na Constituição brasileira desde 1934. Mas hoje nós já percebemos um movimento no sentido de densificar isso concretamente. Então, quando nós falamos em função social da cidade, nós falamos hoje da importância de compreender a cidade como um espaço de todos. E isso tem repercussão na vida concreta dos cidadãos. Significa dizer que a cidade não pode continuar como uma moeda de apropriação privada. É lógico que nós não estamos aqui a romper com a nossa própria estrutura capitalista, mas com uma releitura de um capitalismo menos egoísta. E nesse sentido, então, a função social nos remete para releituras de diversas intervenções na cidade, como é o caso, por exemplo, de como a gente lida com o espaço público. O espaço público, na visão social, ele deve ser um espaço que esteja disponível para a cidadania e não privatizado por mecanismos artificiosos que sejam. Então, realmente, acho que estamos num momento de refundação dessas bases a partir desse novo estágio de Estado Democrático de Direito. Desembargador, pelo que a secretária falou, isso é um desafio, mas fica aquela curiosidade. Como dissociar o solo urbano como moeda? É uma conscientização que eu vejo gradativamente sendo adquirida, inclusive pela cidadania brasileira, mas é um movimento universal. Nós temos... E o professor Paulo Neves, de saudosa memória, ele, nos últimos anos de sua vida profissional e acadêmica, ele se dedicava praticamente somente às questões municipais. Nós temos que ter consciência que nós vivemos na cidade, aqui que nós respiramos, e temos que compartilhar a cidade como um bem a ser preservado. A professora Maria Tcheli, ela não fala, de onde a senhora é, ela não fala, eu sou do Brasil, eu sou de Minas, ela é, mas ela vai dizer, eu sou do Cerro, né? Com muita honra. Com muita honra. Com muita honra. Ok, nós vamos fazer um rápido intervalo, voltamos em instantes. E aí